o creme hidratante é um creme hidratante é um creme hidratante é um creme hidratante 3, 2, 1 Olá, você que está encantada mesmo O aroma é fita, você ama o negócio Quem? Aroma? O aroma é fita Ah, é um perfume? Não, não sei Boa noite O produto que eu venho aqui oferecer para vocês é o Prudpone Ele é um tablet que serve para qualquer lugar que você quiser Tem TV, tem Wi-Fi, tem tudo o que você precisa Olá pessoal, e olá, boa tarde Tudo bem? Encara Não, claro que não Então, a gente vem Ficar preparada só Olá, boa noite De novo Tudo bem? Tudo bem? Eu gostei a tudo Boa noite Você e a Lera que querem tirar uma boa foto Eu estou aqui apresentando meu novo produto Uma câmera fotográfica Boa noite Esse é o Conexão Hello Estou aqui para anunciar o meu novo produto Que é o X-Pone Que mulher Que está com a pele reciclada Calma aí Eu estou calma Boa tarde Esse é o Come Tudo X-Pone Você pode A sua utilidade Você pode Você pode estar em casa Em qualquer lugar Olá Você é dona de casa Trabalhadora Trabalha o dia e o dia e o dia Tudo bem? Você também Eu estou sentado aí Eu fiz ele aqui O caderno e maquiagem Você não precisa comprar caderno Ele vira caderno e maquiagem Eu vou... 3, 2, 1 Boa noite Então como é que você pode acessar Meu velho Ai não Tem que ficar utilidade A sua importância Quando você estiver mal humorada Essas coisas Você está aqui numa foto Posta Gainha um monte de curtidas E fica super feliz Nunca Pai lá Eu sou a manzinha E esses são fotos Você nunca comprou Obrigado Obrigada a vocês Que assistiram E que amara que possam confiar no sexo e mulheres Serve basicamente para sua pele ressecada Até 4 vezes no cartão Boa noite Eu quero aqui para você As contas de aéreos Meu desejo de realizar Você nunca comprou 3, 2, 1 Eu já falei